Adjetivos, substantivos e verbos. Substantivo é um nome, é o nome de qualquer coisa. Cadeira, mesa, professor, o seu nome, tudo isso é um substantivo. Adjetivo é característica, qualidade. Se é bonito, se é feio, se é engraçado, tudo isso é adjetivo. E por último, verbo, ação ou estado. Ou seja, estou, vou, estudei, tudo que for ação ou estado é um verbo. Exemplo, menina inteligente sabe. A menina é um substantivo, inteligente é um adjetivo e sabe é um verbo. Vamos para o exercício. Informe a classificação da palavra. Muito simples. É você olhar a palavra aqui, por exemplo, jogar e definir se ela é um substantivo, se é um verbo ou se é um adjetivo. Certo? Lembrando, substantivo, nome. Adjetivo, característica. E verbo, ação. Então, jogar é uma ação. Então, seria verbo. B, inteligente. É uma característica. Então, seria adjetivo. Depois, curioso. Curioso também é um adjetivo. Homem, substantivo. Pensar, mais uma vez uma ação. Verbo. Andando, mais uma vez uma ação. Então, verbo. E por último, leão. Leão é o nome de alguma coisa. Então, substantivo. Certo? Para fixar, vamos para o exercício 2. Identifique as palavras em substantivos, adjetivos e verbos. Simples. Olha o texto aqui e você vai perceber o que é verbo, o que é adjetivo, o que é substantivo. Era uma vez uma menina chamada Mariana. Ela era uma menininha muito bonitinha e todos adoravam ela. Era uma menina muito estudiosa e inteligente. Agora, você vai definir aqui a classificação. Ou seja, menina é o nome de alguma coisa. Então, é um substantivo. Mariana, também substantivo. Bonitinha é uma característica. Então, adjetivo. Adorava é verbo. Adorar. Era é verbo. Estudiosa, adjetivo. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito fácil. Agora você sabe a diferença entre substantivo, adjetivo e verbo. E não se esqueça, se inscreva no canal e assista mais vídeos. E não se esqueça, se inscreva no canal e assista mais vídeos.